Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá amigos, boa tarde. Madrugada de tiros na capital. Um jovem que trabalha como motorista de aplicativo foi baleado na Praia do Suá. Ele teria ido ao local buscar um cliente que participava de um baile funk clandestino. Esse cliente, segundo testemunhas, era quem seria o alvo dos atiradores. O atentado aconteceu nesta madrugada por volta das 5h30.